O assunto é com Murilo Rocha. A escalação de Eduardo Cudê, a atuação dos jogadores, cobrança de pênaltis, enfim, uma noite para ser esquecida ontem do Atlético, o que a gente não espera muito esse ano do Atlético, mas foi lamentável, o Cruzeiro mal também, o América que apesar de uma derrota, tomou três gols no primeiro tempo, descontou, acabou se classificando, mas difícil encarar aí, depois de uma longa noite, encarar essa manhã de quinta-feira. Primeiramente, só passando por essa questão dos combustíveis, Lucas, Luciano, ouvinte, a gente comentou disso, né, Luciana, na terça-feira, eu acho, só para trazer essa questão, que são realmente para o bolso do consumidor, é um aumento, mas são duas questões distintas, né, o Beto, nosso ouvinte, trouxe aí. É, uma questão, a primeira questão que levou à redução, foi aquela questão do fim da paridade dos preços, né, dos combustíveis, aquela paridade com os preços internacionais, estão relacionados ao mercado internacional, que levou à queda dos combustíveis. E agora, o aumento, por causa de um projeto que ele é aprovado ainda no ano passado, é, criando aí uma alíquota única do ICMS, que é um imposto estadual, né, é uma alíquota única, que incide aí sobre um litro da gasolina, então, com esse novo preço, a maioria dos estados, né, quase todos os estados brasileiros, tiveram aumento no preço combustível, né. Para nós, cidadão comum que está lá, que está no posto agora, pouco importa, né, porque a gente quer saber se está mais caro ou mais barato, e está mais caro, mas só para entender esses dois movimentos, né, uma foi uma medida do governo federal, de mudar a paridade dos preços internacionais, o que reduziu o preço da gasolina, e em outro momento pode vir até aumentar, mas no primeiro momento reduziu, e depois essa questão aí, desse projeto que tinha sido aprovado no ano passado, definindo o ICMS único, que é um imposto estadual, até para parar com aquela guerra fiscal entre os estados, é, como foi aprovado, entrou em vigor agora, essa nova alíquota acabou aí jogando para cima o preço do combustível em quase todos os estados brasileiros. Essa é a realidade, por isso quem está aí, né, passando, tendo que abastecer, está enfrentando aí esse preço mais alto, a Luciana foi bem, dessa vez foi o contrário, né, Lu, assoprou para depois morder aí na questão do combustível. É, outro assunto importante, vocês trouxeram nas manchetes aqui, a postura, eu queria comentar um pouco disso, na verdade meu comentário é sobre isso, sobre a questão do Congresso Brasileiro, né, gente, eu não sei se vocês acompanharam aí as últimas movimentações, principalmente essa última noite, é, o comportamento do Congresso Brasileiro, e a gente fica pensando que está tudo errado no Brasil, mesmo que temos que rever esse funcionamento do nosso, do nosso poder executivo, poder legislativo, né, porque a gente vive um, esse chamado presidencialismo de colisão, né, que depende ali de uma maioria no Congresso, mas ele está tão esgarçado, né, está tão escancarado, assim, uma relação tão ruim, e ontem, mais uma vez, né, o governo completamente refém para aprovar uma medida, é, uma medida provisória que amplia o número de ministérios, né, que já estão funcionando, né, esses novos ministérios, 13 novos ministérios que foram criados pelo governo Lula, a gente pode até questionar a funcionalidade ou não desses ministérios, mas enfim, é todo governo que entra, edita geralmente uma medida provisória para reestruturar, né, o Zema fez agora recentemente no seu segundo mandato, uma mudança também, uma reforma administrativa, e essa medida provisória do governo federal, que vence hoje, e foi votada ontem na Câmara dos Deputados, ela previa justamente isso, a questão da criação dos ministérios dos povos originários, dos indígenas, é, e uma série de outros, 13 ministérios foram criados, e o governo estava negociando a aprovação dessa MP, o governo está com uma vida difícil no Congresso, não tem uma maioria consolidada, e ontem, gente, o que se viu foi, assim, realmente o esgarçamento, talvez, o limite desse sistema que a gente vive aí, esse chamado presidencialismo de colisão, essa questão, as relações do executivo com o legislativo, né, tô vendo aqui que 33 dos 55, é, dos 33, dos 53 deputados os mineiros votaram a favor da medida e 12 contra, mas o que chama atenção é que o governo despejou dinheiro em emendas parlamentares para serem pagos aos deputados, para os deputados poderiam gastar nas suas bases, já havia colocado muito dinheiro, e na última hora, ainda deu mais uma injeção de dinheiro para que os deputados pudessem votar a SMP, né, ou seja, é uma relação muito ruim, claro que faz parte, o governo liberar a emenda para formar sua base, deputado votar, mas essa relação, assim, ainda ela tinha algum vínculo relacionado à proposta, o que estava sendo votado, agora não, virou uma relação meramente comercial, mercantil, alguém vai falar, sempre foi, né, eu arrisco a dizer que ainda havia certo pudor nessa relação, mas agora, já no governo Bolsonaro, já estava uma coisa completamente despudorada, essa relação, o Congresso próprio, esse presidente Jair Bolsonaro, várias vezes teve que se render ao Congresso, principalmente no seu começo de governo, e agora o presidente Lula praticamente teve que se ajoelhar ao Congresso, liberando muito dinheiro para os parlamentares para poder ter essa MP aprovada. O que, assim, é impressionante é que o deputado parece, os deputados parecem nem tão interessados com o conteúdo daquilo que está sendo aprovado ou não. O que interessa é se vão ter seu dinheiro no bolso para poder gastar nas suas bases, nos seus, né, nos seus distritos, nas suas cidades. Então, ontem, essa, ficou escancarado isso, né, no fim das contas, você pode até imaginar, esperar, se tem uma derrota do governo Lula, em certo momento, em certo momento, Lula entrou em campo, fez a reunião lá com os parlamentares, com o Arthur Lira, que talvez é o maior representante dessa relação de achaque, né, que o Congresso tem com o poder executivo. Acho que o Lira, como presidente da Câmara, desde a gestão Bolsonaro, ele encarna, né, ele é a personificação dessa relação de achaque do executivo com, ou do legislativo com o poder executivo. E ontem, mais uma vez, o Planalto teve que sentar com o Lira, negociar e despejar dinheiro para os deputados. Claro, muita inabilidade do governo federal também, nessa articulação política, né, nesse período todo aí, o Lula ficou muito ausente dessa articulação política, e o Congresso vinha cobrando uma articulação política melhor, mais qualificada, não está funcionando essa interlocução do governo federal, né, do Palácio do Planalto com o Congresso. Então, vinha cobrando isso também, e ontem cobrou a fatura com juros e correção monetária. A vida do governo não melhorou, claro, respirou aliviado, mas o projeto ainda precisa ser aprovado hoje no Senado, essa medida provisória para não caducar. Provavelmente vai conseguir, mas o recado está dado, né, assim, acho que o que eu queria trazer nesse comentário é como essa relação está escancarada, né, ontem até o STF entrou em campo aí, botando para votar aí, tirando aí, botando para plenário aí um projeto antigo, um projeto não, uma ação aí antiga contra o Arthur Lira, também uma forma de pressioná-lo. Ontem valeu de tudo em Brasília, mas eu acho que o que eu queria trazer nesse comentário é essa relação, né, como está esgarçada, como esse modelo está corroído e corrompido, né. A gente sempre soube, fazer política faz parte disso, né, de liberar emendas, formar maioria, convencimento, mas ultimamente, e não é um fenômeno recente deste governo, já vinha no governo Bolsonaro, principalmente aí nos últimos anos, ocorreu muito também, é a questão de liberação de dinheiro para aprovação de projeto. Nunca foi tão escancarado, nunca foi tão explícito e se perde toda a razão, né, dos parlamentares ali, que estão ali para analisar propostas, debaterem, mas virou realmente uma coisa mercantil, né, sempre ocorreu, eu digo que agora ela está se institucionalizada, né, tem a aval do presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele é a personificação dessa política e ontem isso ficou explícito, né, isso ficou escancarado nessa votação aí, que o governo conduziu muito mal desde o começo também, não dá para eximir aí o governo Lula nessa interlocução aí com os parlamentares, sempre conduziu muito mal e ontem teve que despejar dinheiro para poder ver essa MP de reestruturação dos ministérios ser aprovada na Câmara, ainda falta no Senado. Lucas, Luciana.